Música Só queria confirmar com vocês uma coisa dos jogadores pendurados para essa rodada, tá? Miranda, Casemiro, Paulinho, Marcelo, Renato Augusto, Felipe Luiz, Fernandinho e Juliano. São esses os jogadores pendurados para a próxima rodada. Vamos fazer aquele esquema de sempre, a gente começa com um, mantém o mesmo jogador, depois a gente troca. Bom? Alguém ao vivo? Pode começar aqui na frente, pode, interativo aqui. Bom, por favor. Escolhe a primeira e comece. Alisson, tudo bem? Queria que falasse sobre a titularidade, o momento que você vive na seleção brasileira, tendência é que esteja na Copa em 2018. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. É importante dar continuidade no trabalho que vem sendo feito. É um trabalho que a gente vem fazendo muito bem, já tendo conquistado a classificação para o Mundial. É um momento em que a gente vai colocando no nosso coração, na nossa cabeça, que a gente já começou o Mundial, o Mundial começa agora. Então, tem sido um momento muito importante para mim, um momento também de afirmação na Roma. É um ano que eu estou começando de titular, então, ficarei muito feliz se puder continuar nesse caminho, chegar bem no Mundial. Boa noite, Alisson, aqui no meio. Tudo bem? Boa noite. Queria que você falasse um pouco de como você recebe a confiança do treinador e do preparador de goleiros da seleção, que são as pessoas mais importantes para a sua manutenção como titular e para a sua eventual e bem próxima garantia para a Copa do Mundo. Porque, ao mesmo tempo que se ouve do torcedor, ah, talvez o Alisson é o Alisson, talvez um outro goleiro, a gente percebe que, para quem realmente manda e para quem realmente escala, não existe nenhuma dúvida. É uma confiança muito grande. Como é que você recebe isso desses dois personagens, Titi e Tafarel? Bom, acho que isso é uma questão da opinião do torcedor ou de vocês, da imprensa. Essa é uma coisa normal, sempre um vai ter uma preferência por outro. A gente não pode, não vai conseguir agradar a todos, mas eu fico muito feliz, muito contente de ter a confiança do Titi, do Tafa. São duas pessoas muito importantes para a gente aqui, eles que vão puxando o barco juntamente com toda a comissão. E eu sempre fiz meu trabalho para isso, meu trabalho para ajudar o grupo, primeiramente, mostrar para o Titi que eu tenho condições de vestir a camisa 1 da seleção, do Tafarel. Então, o meu desejo é que eu continue fazendo o meu trabalho bem feito, vou dar de tudo dentro de campo para continuar fazendo o trabalho bem feito, juntamente com meus colegas, meus companheiros, para continuar com essa confiança. Alisson, e sobre a torcida em si, a torcida brasileira, tem uma parte que defende a sua convocação, uma outra que não concorda? Enfim, como é que você encara essa situação? De uma forma natural, porque, como eu falei, a gente não vai conseguir agradar a todos. Um dos motivos, eu acho que, bem acontecendo isso, de algumas pessoas não terem uma opinião muito positiva a meu favor, foi de eu não ter jogado em quantidade no ano passado, e os outros goleiros estarem aparecendo bastante aqui no Campeonato Brasileiro, ter uma proximidade maior com as pessoas, com o torcedor brasileiro. Acredito que, esse ano, eu tendo mais oportunidade no meu clube, que eu estou tendo, as pessoas vão conhecer mais o meu trabalho também. Mas eu vou continuar da mesma maneira, eu vejo isso de uma forma muito natural, o importante é estar fazendo bem dentro de campo, porque a opinião, ela fica da parte de fora, ela não entra em campo. Então, vou fazer o meu melhor sempre pela seleção, para ajudar a gente a chegar nos lugares mais altos. Alisson, a janela de transferências termina agora quinta-feira, vai coincidir com o final, praticamente, do jogo do Brasil contra o Equador. Você já viveu essa experiência. Na sua opinião, como é que está sendo para o Felipe Coutinho e Luan, que são dois jogadores cotados para saírem dos seus clubes atualmente, o Felipe Coutinho, do Liverpool, e o Luan, do Grêmio? Como é que você acha que está a cabeça deles? Bom, a gente, quando está nessa situação, falando do meu ponto de vista, a gente fica, num certo ponto, um pouco ansioso para que a situação se defina logo. Porque, se não, fica um lado dizendo uma coisa, outro lado dizendo outra. Dificilmente a verdade vem à tona. Aqui, no meu momento, existiam pessoas que falavam contra mim, contra o meu empresário, que a gente estava forçando uma saída. Não é isso. Acho que cada jogador tem um plano de carreira, um objetivo de carreira. Acho que todos têm que respeitar isso, respeitar o momento deles, a decisão deles. E, pelo que eu venho acompanhando, eles vêm fazendo tudo da maneira correta, respeitando tudo. E os dois estão muito focados dentro de campo, muito focados no momento aqui da seleção, que é o principal. A cabeça deles está aqui no dia a dia, nos treinamentos e nos jogos que a gente tem, que são jogos muito importantes. Alisson, nesse mesmo sentido do Luan e do Felipe Coutinho, que podem acabar saindo ainda até quinta-feira, você teve uma adaptação difícil na Roma, não necessariamente difícil, mas jogou pouco. É uma boa hora para um jogador fazer esse tipo de transferência um ano antes da Copa do Mundo, ir para um novo clube, sem ter certeza de como ele vai se adaptar? É uma pergunta boa essa. No meu caso, quando eu saí daqui, eu não esperava que eu ia ficar tanto tempo sem ter uma sequência na quantidade de jogos que eu queria. Mas isso é uma decisão até do clube, se o jogador tem a ciência disso. É um momento muito delicado, é um momento em que, na nossa cabeça, o Mundial já começou, então, todo passo que você der, você já dá esse passo pensando no Mundial. Mas os dois são jogadores prontos, jogadores preparados, que quando fizerem as suas escolhas, independente de onde jogarem, tenho certeza que vão estar sempre prontos, vão dar o seu melhor para estar bem preparados para a Copa do Mundo. Boa noite, Alisson. Prazer em revê-lo. Boa noite. Você, na temporada passada, não vinha jogando regularmente e o Tafarel, antes da Copa de 94, passou por uma situação semelhante. No Parma, ele não podia jogar e acabou tendo que mudar de clube até. Você chegou a temer perder a vaga na seleção por conta disso e chegou a conversar com o Tafarel sobre as semelhanças entre as trajetórias de ambos antes, às vésperas de uma Copa? Sempre tive confiança no meu trabalho. Sabia que o que eu vinha fazendo no dia a dia, quando eu estava aqui na seleção, vinha sendo bem feito. Quando eu tive a oportunidade de entrar em campo, também fui bem. Eu tive, nesse ano de dificuldade, eu tive um pouco de sorte que, sempre que chegava perto das convocações, eu tinha jogos. Então, eu chegava na seleção, eu tinha dois jogos em uma semana e chegava aqui na seleção. Então, eu tinha um pouco dessa jogabilidade, chegava aqui de uma maneira diferente, já tendo uma carga de jogos. Lógico que não é igual a você estar jogando o ano todo, ter uma sequência. Não temi isso, até porque a escolha de titular ou não não cabe a mim. O que cabe a mim é fazer o meu trabalho dentro de campo. E eu fiz até o dia de hoje, vou continuar fazendo isso, vou dar o meu melhor nos treinamentos. Quem acompanha os treinamentos também pode ver isso. Então, acredito que isso seja o mais importante. E estou muito feliz nesse momento que as coisas estão mudando, estão tomando um caminho que é o caminho que eu gostaria que tivesse tomado no ano passado. Mas aprendi muito nesse ano. Paciência é uma virtude importante para a gente. Então, aprendi muito nesse ano de dificuldade. Então, me sinto bem preparado agora. Alisson, aqui, por favor. Você falou muito em Tite Tafarel nesse momento delicado de críticas, de imprensa, de torcida, opiniões em geral. O que o Tite, o que o Tafarel, não sei quem acaba conversando mais com você, te passaram nesse momento, nesse um ano de trabalho especificamente do Tite diante de tantos comentários, diante de tantas situações que você viveu? Um dos dois te chamou e falou só vem cá, você tem minha confiança, falou alguma coisa específica, siga trabalhando, procure jogar. Porque eu lembro que o Tite, na última entrevista, ele citou o seu caso e disse que estava até, tinha conversado brevemente, que agora você iria jogar na Roma. Então, houve algum tipo de papo com você sobre esse ano que você viveu? Houve sim, mas de uma forma muito natural. O Tafarel sempre me demonstrou uma confiança, me passou uma confiança, uma segurança muito grande, desde o momento em que eu cheguei na seleção. Ele tratava os outros goleiros também da mesma maneira. Então, para mim, sempre foi importante ter o apoio dele. E o Tite da mesma maneira não existiu, não foi uma coisa que a gente ficou conversando o tempo inteiro sobre isso, foram poucas conversas, mas com o Tafarel, como a gente convive mais no dia a dia, nos treinamentos, ele é um cara muito tranquilo, transparece isso para a gente, para nós goleiros, dá uma confiança muito grande. E o Tite, quando se aproximou no final da temporada, a gente conversou, e ele me falou, procura o que for melhor para você, procura estar jogando. e eu já sabia também qual ia ser, qual era o planejamento que a Roma tinha, que era o Chesney ir embora, que ele não ia continuar ali, então eu sabia que eu ia ter mais oportunidade. E esse foi o conselho dele, independente do clube que eu tivesse, para eu procurar pensar nessa questão de estar jogando, de ter ritmo de jogo. Então, fico feliz de ter a confiança deles e o apoio deles e dos meus companheiros. Alisson, boa noite. Você concorda que, independentemente, aqui é a sua esquerda, Mauro, independentemente de se vai jogar ou não, se é o nome da Copa, você vai estar na Copa, acho que ninguém tem dúvida disso, titular ou não, mas você entrou e não saiu mais. Você concorda que você é o que menos sofre, que a convocação começa pelos goleiros e ordem alfabética? Então, você é o que menos sofre ansiedade, você é o primeiro nome sempre, desde que você chegou, o primeiro nome que vem da lista é o Alisson. E eu queria saber como é que foi voltar aqui ao Beira-Rio, você teve uma despedida tão emocionante, quando você saiu, 108 jogos pelo Inter, etc. Como é que foi viver esse ambiente aqui? Cara, sobre as convocações, acho que foi difícil a convocação em que eu não estava descansando, em que eu não estava dormindo. Então, eu sempre fui muito tranquilo em relação a isso. Quando eu ligava a TV para ver, já tinha passado, já estava nos atacantes, então já tinha passado. Fico muito feliz de retornar aqui no Beira-Rio, a minha casa, onde eu cresci, desde os nove anos de idade, jogando aqui dentro. Vivi muitos momentos felizes, alguns momentos difíceis, tristes, volta por cima na vida. O ano passado não foi o primeiro ano difícil que eu tive na minha vida, no futebol, então já passei por muita coisa, as suas devidas proporções. Cada vez que a gente vai crescendo na carreira, as proporções vão aumentando, aumenta o nível de dificuldade, a pressão, mas aqui eu aprendi muitas coisas. Eu acho que o Inter tem um... Eu acho, não, tenho certeza que o Inter tem um papel muito importante também na formação do meu caráter, junto com a minha família, já que a gente acaba passando mais tempo no nosso clube do que na nossa própria casa. De manhã eu estudava, de tarde eu treinava, acabava indo para casa só de noite. Então, com o apoio dos meus pais, sempre fui muito feliz aqui dentro, fico feliz de estar retornando aqui. Olha só, aqui, Há um ano atrás o Tite estreava contra o Equador. E, com o aproveitamento do William, pelo início de trabalho que a gente viu, se ele confirmar esse time, será o mesmo time de um ano atrás da estreia do técnico Tite. É uma feliz coincidência, estamos em busca do time chamado ideal para a seleção brasileira, há dez meses da Copa. Acredito que tem bastante tempo, mas, pelo tempo que a gente tem juntos aqui, vai passar muito rápido. Então, quanto mais a gente trabalhar, quanto mais a gente estiver focado e preparado para chegar naquele momento e estar com o time pronto, é importante para a gente. Então, independente de quem entra ou quem sai, quem joga ou quem não joga, todos estão preparados. O William está num momento excepcional no clube dele. Tenho certeza que, se jogar, vai jogar da menor maneira. E esse é o mais importante. O time jogar da mesma maneira, a gente conseguir manter o mesmo nível com os jogadores que a gente tem, independente de quem joga, o nível vai continuar altíssimo. Então, esse é o nosso pensamento. Alisson, boa noite. Boa noite. Olhando a lista de convocados das seleções que são as principais, as maiores seleções do mundo há menos de um ano da Copa, a gente vê que o Neuer só não foi convocado na Alemanha, porque está machucado, mas é o goleiro titular, vai para a terceira Copa do Mundo. Buffon está convocado na Itália desde 1994 jogando Copa, a Argentina também repetindo o goleiro de 2014. Você não jogou uma Copa, é um goleiro mais jovem que esses goleiros, assim como os outros goleiros que estão sendo convocados pelo Brasil também. Como é que vocês tentam compensar essa maior experiência que esses outros goleiros têm nessa competição que é a principal? Vocês conversar, estudar, olhar, procurar saber com quem já jogou, como o Tafarel, por exemplo, para tirar um pouquinho essa vantagem, a suposta vantagem deles? Sim, a gente estuda, a gente trabalha. Acho que não tem outro segredo a não ser trabalhar muito forte, e não é quando chegar lá. É desde agora, desde quando começou as eliminatórias, desde que eu cheguei na seleção, eu já cheguei com esse pensamento. Acredito que a gente tem que pensar sempre grande. Então, quando eu entrei aqui, mesmo quando eu não estava jogando ainda nas primeiras convocações, eu já tinha esse pensamento de estar na Copa. Então, a gente trabalha muito tempo. Espero que eu faça um grande trabalho e que eu chegue pelo menos próximo do que esses goleiros chegaram, do que o Buffon, o Neuer, grandes goleiros que são consagrados no futebol já. Eu aprendo muito olhando eles. São duas inspirações para mim. Agora estou tendo a oportunidade de estar jogando no mesmo campeonato que o Buffon, que sempre foi uma inspiração, sempre foi um goleiro que eu gostei muito. Então, a gente vai tentar superar isso no trabalho e muita vontade de vencer, com certeza. Alisson, goleiro e técnico, divide muitas opiniões. Cada um, de repente, tem uma preferência. A gente já comentou sobre isso aqui. O fato de jogar em casa te dá mais confiança para, nesse momento, mostrar aquilo que as pessoas descrentes no Alisson, de repente, têm ainda? Ou não altera nada o fato de jogar em Porto Alegre? Bom, é muito gostoso jogar em casa, muito gostoso estar na minha terra. Aqui em Porto Alegre é praticamente a minha cidade. Sou de Novo Hamburgo, mas aqui do ladinho. Vivi muito tempo da minha vida aqui. Muito prazeroso para mim. Quero viver esse momento da melhor maneira, se Deus quiser, com uma vitória. Mas, na minha forma de jogar, na minha forma de me portar dentro de campo, isso não muda. Você, eu mesmo, o Alisson, jogando em Porto Alegre, ou jogando em qualquer outro estado. Então, para mim, o que conta mesmo é a felicidade e o prazer de estar jogando na minha terra. Mas, a partir do momento que o árbitro apitar o início do jogo, para mim, é como qualquer outra grande partida. o nosso Mundial começa agora. E acho que esse tem que ser o discurso. É uma partida de Mundial para mim agora. Obrigado, Alisson. Obrigado, Alisson. Fernandinho, vamos começar aí. Alô! Agora vai. Fala, Alisson, boa noite. Fala, Gabriel, tudo bem? Obrigado. Obrigado. Vou te dar o endereço, você pega um lá, porra. Brincadeira. Você está inchado? O que foi? Não, não, isso aqui é desde pequeno. Culpa do meu irmão. Olha. Ô, Gabriel, você começou a sua história, praticamente, na seleção, junto com o Tite, com todo mundo, e foi aquele jogo do Equador. E é um momento que a gente estava vivendo uma situação muito difícil. Você foi linda aquela noite, dois gols, a estreia, confirmação. E, coincidência, a gente volta a jogar com os equatorianos numa situação completamente diferente. que noite você imagina para vocês? Boa noite a todos. Eu fico muito contente, né? Depois de um ano, voltar atrás e ver que eu consegui realizar um sonho de criança, que é vestir a camisa da seleção e poder ajudar meus companheiros. Fico muito contente com a confiança de todos. espero que seja mais um jogo bom, que a gente consiga colocar o futebol que a gente vem jogando o Brasil em campo e conquistar mais uma vitória. Gabriel, o Paraná te abraça. Boa sorte, bom retorno. 14 jogos, 8 gols, 4 assistências. O Gabriel Jesus se enquadrou, se encaixou no futebol inglês e como você vê o Equador no sentido adversário para o jogo de quinta-feira? Olha, para muitos parece que foi fácil a adaptação lá, mas não. É complicado você chegar. Lógico, tendo o apoio de todos do clube, dos meus companheiros lá, todos me ajudaram muito com a adaptação, mas você chegar num momento que estava muito frio, não sabendo falar o idioma. Ainda bem que eu levei minha família, me ajudaram bastante lá, meus amigos e também o Fernandinho e o Fernando fizeram muita diferença e o clube. O clube me deu total condições para poder só pensar em jogar bola. Então, isso me ajudou bastante. Fiquei muito contente com o meu início na Inglaterra com a camisa do City e continuar fazendo o que eu comecei. Agora estou aqui, pensar aqui na seleção. Espero que a gente possa fazer um belo jogo e conquistar mais uma vitória. E o Equador? E o Equador com aniversário? Oi? O Equador com aniversário? Sempre difícil. Não tem adversário fácil, ainda mais tratando quando eles vêm jogar contra a seleção brasileira, vêm com mais vontade e a gente tem que superar isso e jogar. Pensar em jogar, fazer o que a gente vem fazendo e pensamento só em ganhar o jogo. Gabriel, a gente sabe que você tem uma ligação muito forte com o Luan desde a seleção brasileira olímpica. Não sei se antes já eram amigos, mas aqui para a gente chegou a informação que você troca mensagens, ficou amigo dele, pessoal, para a vida toda. Ele chegou em algum momento de consultar sobre o futuro dele? Se fala que te consultou sobre ir ou não para a Rússia, onde jogar? E você teria dito, não, segura mais um pouco que tem bola para jogar em outro mercado. Acho que não só eu, como todo mundo sabe que ele tem futebol para jogar em muitos clubes grandes da Europa. Mas eu não sei quem falou isso, que eu mandei mensagem falando isso para ele, que eu não falei. Mas eu acho que o Luan tem muito futebol para jogar em um clube superior. Eu sempre vou torcer para ele, chamo ele de meu filhote, porque eu bato nele no videogame, bato nele na sinuca, bato nele no ping-pong, então ele é meu filho. Mas eu sempre vou torcer para que ele possa ser feliz, porque é um craque de bola e a pessoa dele é muito humilde e parecida com a minha. Gabriel, boa noite. Com a ida do Neymar do Barcelona para o Paris Saint-Germain, na França ele joga com uma liberdade muito maior do que ele tinha no Barça. Enquanto no Barça ele tinha uma necessidade de recomposição pelo lado esquerdo muito grande, ficava mais preso pelo lado esquerdo. No Paris Saint-Germain, nos jogos que a gente viu dele na Ligue 1, ele flutua muito mais para dentro, trabalha com bem e mais liberdade. Uma movimentação mais parecida com a que ele tem na seleção brasileira. E muitas vezes sobra para você na parte da recomposição defensiva fechar o lado esquerdo, fazer essa cobertura para o Neymar. essa transferência do Neymar da Espanha para a França. Qual é o impacto disso na seleção brasileira e para você também? E o Neymar agora no PSG, você acha que tem mais chances de ser o melhor do mundo? Olha, a seleção vem crescendo muito também porque nosso ambiente é muito bom. Não sei como que era antes, mas desde quando eu estou aqui é muito bom e eu acho que também antes era. Então, isso faz com que dentro de campo um ajuda o outro. Se for para me recompor por ele, pelo Willian, pelo Coutinho, por quem que seja, eu vou recompor em prol da seleção, em prol do Brasil e eu consigo ajudar muito o time sem a bola também. Então, isso já é de mim. Eu vou sempre ajudar. Não sei se vai facilitar para ele, mas eu vou torcer muito para que ele consiga conquistar essa bola de ouro que eu tenho certeza que daqui a algum tempo, é questão de tempo que ele possa conseguir. Ô, Gabriel, tudo bem aqui à sua esquerda? Tudo bem? Opa, aqui. Gabriel, o Neymar foi a maior negociação da história do futebol. O Coutinho pode vir a ser a segunda maior negociação da história do futebol. Você é uma das estrelas do Manchester City. Você acha que essa geração do Brasil é a geração mais valorizada do mundo hoje? com essa geração da seleção brasileira? Complicado a questão a isso. Eu prefiro falar que temos que jogar. Tem que jogar para merecer. Hoje, o mercado está assim, está sendo bem valioso. O Neymar merece, o Coutinho merece. Se eu fizer para merecer, eu vou merecer. Então, questão de validade é com o clube. O clube vê o quanto que vale para poder pagar. Gabriel, vai ser aqui. Há um ano, última semana de agosto, você já falou um pouco da adaptação à Inglaterra, mas eu queria que você falasse um pouco da... Você estava diante de duas mudanças profundas. Você ia estrear na seleção brasileira naquela semana, como estreou, e você ia estrear na Premier League. Você já falou um pouco da adaptação que foi difícil ao país, mas eu queria que você falasse um pouco da parte dentro de campo. Você imaginava que fosse ter tantos gols e assistências, que fosse ter, depois de um ano na seleção, ser titular absoluto, ter cinco gols em sete jogos, ter oito gols em doze jogos na Premier League. E o que é a diferença para jogar contra zagueiros do Campeonato Brasileiro, na eliminatória e na Premier League? Olha, eu... Obrigado, Vinícius. Eu até esqueci a pergunta, desculpa. Vamos lá. Eu queria que você falasse... A parte final é o seguinte, qual é a diferença para enfrentar um zagueiro da eliminatória, da Premier League e do Campeonato Brasileiro? Você apanha mais, você tem mais espaço? Mas eu queria que você falasse na estreia, nas estreias, tinha frio na barriga, como é que era? Você acha... Ia ser tão fácil quanto foi na tua cabeça? O que dentro de campo? Nada é fácil, né? Eu não encaro as coisas como fáceis. Eu entro em campo com o pensamento de jogar futebol e fazer o que eu amo. Então, eu acho que, por isso, muitas das vezes, dá certo as coisas para mim. Então, eu fiquei muito contente com a ajuda de todos do City. Isso fez muita diferença. Eles procuravam nos treinos dar a bola em mim para que eu consiga me adaptar o mais rápido possível. Então, isso fez muita diferença. E chegou no jogo, foi assim. Eles me procuravam, jogavam a bola em mim para eu conseguir ir para cima fazer meu futebol. e isso fez muita diferença. Sendo sincero, eu não esperava a adaptação tão rápido, mas, com a ajuda deles, facilitou muito. A diferença dos zagueiros de lá para cá é... Não sei se vocês chegaram a ver o último jogo, um lance que teve, que eu tomei uma entrada e foi lateral, não foi nem falta para falar com os zagueiros. Os zagueiros, vamos! É assim. Lá, os caras batem, não tem falta, não tem essa. Acho que essa é a grande diferença. Jesus, praticamente um ano... Aqui, olha. Fechando aí um ano com a seleção. Bonito cabelo, hein? Obrigado. O teu também está bonito. Fechando aí praticamente um... Então, fechando aí... Isso é nóis com esse cabelo aí, já. Tá, vamos lá, então. Fechando praticamente um ano com a seleção aí, começo de temporada foi bom no Cid também. Tu já encara como uma realidade o sonho de disputar uma Copa como titular? Olha, se trata de Brasil, né? Tem jogadores de muitas qualidades para poder defender a seleção. E eu venho fazendo o meu trabalho. Eu penso, primeiro, fazer uma bela temporada no City. Quando chegar aqui, fazer para merecer também, para poder ter uma vaga. Vou lutar, vou lutar. Como eu disse, e vou fazer, vou pensar em jogar no City, fazer uma bela temporada e chegar aqui também demonstrar para poder realizar um sonho. Gabriel aqui. Boa noite. Boa noite. Nove entre dez jogadores certamente têm o sonho de trabalhar com o Guardiola. Você é um desses jogadores. No que ele ainda pega no teu pé e no que ele já começou a te elogiar? Se é que alguma vez já fez algum elogio. Já, já elogiou, mas pega muito no pé também. Acho que esse tempo atrás aí, quando eu não faço gol, eu fico meio chateado. Então, a última vez que ele me pegou no pé é por causa disso, porque eu estava meio chateado no treino. E ele me pegou no meu pé por causa disso, porque eu sou um menino bem alegre, ele fala. E para mim, ficar alegre. Então, ele pegou no pé só por causa disso. E ele demonstra muito carinho por mim e me ajuda bastante também em questão de trabalho, campo. Vem me ajudando não só ele, como a comissão. É um cara muito do bem. Como você disse, muitos querem trabalhar com ele, eu tenho essa oportunidade, então eu vou tirar o máximo possível de aprendizado para eu poder ter um futuro brilhante. Ô, Gabriel, aqui. Tudo bem? Boa noite. Bom, você está bem na seleção, está bem no futebol inglês, no Manchester City. Agora, quando um dia você voltaria ao futebol brasileiro, você já pensou em que clube você voltaria a jogar? Se no Palmeiras ou teria uma segunda via? Essa pergunta aí, você pensou quando? Olha, eu não sei, não sei. Eu estou focado no City e está muito distante ainda o meu retorno para o Brasil, se Deus quiser. Eu penso em permanecer muito tempo, mas hoje, respondendo hoje, se eu pensar, se fosse para me pensar em voltar, será no Palmeiras. Gabriel, tudo bem? Você falou agora um pouco do Guardiola. o quanto desse teu bom momento, desse teu ótimo momento tem de Guardiola e tem de Tite? Não só dos dois, né? Vem do Oswaldo. Eu procuro sempre falar muito dos treinadores que me treinaram, que eu tive a oportunidade, porque eu aprendi um pouco com cada um. Então, vem do Oswaldo, vem do Marcelo, vem do Cuca e também do Alberto Valentim, do Palmeiras. Então, eu procuro sempre falar, porque me ajudaram muito. Eu lembro que com o Oswaldo, o preparador, o Luiz, eu ficava até sete, oito horas da noite finalizando de esquerda. Então, isso me ajudou bastante. Então, eu procuro valorizar, isso se chama gratidão. E eles me ajudaram bastante, assim como o Pepe me ajuda lá e, quando eu venho para cá, o Tite me ajuda. Eu fico muito feliz de ter pegado treinadores de alto nível e de bom caráter. Então, isso me ajuda muito e vem me ajudando. Ainda em cima, aqui, Gabriel, na frente, em cima, nessa linha do Tite e do Guardiola, no que o Tite te ajuda? Porque o contato não é tão grande quanto aquele contato que você tem com o Guardiola no Cite. E dá para traçar um comparativo desses dois profissionais, Guardiola e Tite? Olha, eu não vou saber muito diferenciar os dois, mas parecem ser iguais em questão campo, em questão tática, dão muito valor à intensidade do time, à recomposição e também à pressão, não vim para trás. E isso, eles se parecem muito. não é à toa que o Guardiola ganhou o que ganhou e o Tite ganhou o que ganhou e vem conquistando cada vez mais. Com todo esse aprendizado, Gabriel, para a Copa no ano que vem, você vê já diferenças no jogador, no atacante Gabriel Jesus, que deixou o Brasil e está agora na Inglaterra? O que você mudou e que vai levar para a Rússia em 2018? Olha, não mudou muita coisa, não. Sou menino normal que saiu daqui do Brasil e foi. Fazem apenas quase dez meses que eu saí do Brasil. Então, não mudou muita coisa. Acho que eu estou um pouquinho mais calejado, estou levando muita pancada lá. Então, mudou um pouco. Eu espero que, se eu tiver a oportunidade de disputar uma Copa, eu esteja bem mais maduro e mais esperante. Gabriel, a gente falava aqui com alguns torcedores até e tal e você é meio que unanimidade na Seleção. Óbvio, o Neymar sempre, mas você é um dos jogadores que o pessoal mais gosta e que o Tite também gosta. Desde a primeira vez que ele te convocou, você está sempre junto com o grupo da Seleção Brasileira. Na sua opinião, o que faz com que todo mundo goste tanto de você e principalmente o Tite? eu fico muito feliz e agradecido pelo carinho de todos, mas sei que eu tenho que trabalhar, demonstrar dentro de campo o porquê eu tenho todo esse carinho, tenho que ser alegre, feliz e fico muito contente com o carinho de todos, com a confiança que o Tite me dá. Isso é muito importante para nós, jogadores, essa confiança de poder trabalhar tranquilo e quando chega em campo o jogador com a confiança é tudo. Então, fico feliz e agradecido. Vamos para a última aí, Casão, por favor. Pior, tudo bem? Tudo bem. Você subiu no profissional do Palmeiras e assumiu a posição titular muito rápido. Na Seleção Brasileira também, isso foi para a Inglaterra, um futebol totalmente diferente e também assumiu muito rápido isso. É claro que vem do seu talento, mas a estrutura familiar dá esse equilíbrio emocional para você, mesmo sendo tão jovem assim, você passou por três situações de pressão em clube, seleção e em clube diferente que na Inglaterra e assumiu muito rápido essa posição. A estrutura familiar te dá essa força? Muito, muito. Não é à toa que sempre estão comigo, já dando uma bronca aí, Dona Vera, vamos, né? Mostra, eu te espero. Chega de Brasil. Minha mãe está no Brasil. Então, eu sou muito colado à minha família, meu irmão e meus amigos também vêm me ajudando muito. Minha mãe sempre conversa comigo, sempre dá o esporro se tiver que dar o esporro, elogia na hora que tem que elogiar, mas sempre me ensinando muito. isso faz uma diferença imensa que você ter sua família do lado. Então, eles fizeram, eles estão fazendo muita diferença para que eu possa só pensar em jogar bola. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Alisson. Obrigado. 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 Obrigado.